Atenção, o mundo da segurança pública muito surpreendente. Um caso inusitado aconteceu aqui em Itacaimbó. Você sabe como é que é? Uma mulher numa situação financeira difícil, muito difícil. Essa mulher queria ganhar um dinheirinho, fazer a feira, manter, pagar quem devia. E não achou outra solução, não pintou outra ideia. Você sabe o que é que essa mulher fez? Ela comprou maconha para vender, ela comprou droga para vender. Só que aí entra o inusitado, ela se arrependeu. Ela se arrependeu, disse isso aqui não vai resolver meu problema. Isso aqui vai piorar a minha situação. Essa mulher imediatamente procurou a polícia, entregou a droga espontaneamente. Procurou a delegacia, procurou a polícia, devolveu a droga que tinha comprado, porque se arrependeu de ter tomado essa decisão, tomado essa atitude de comprar droga para revender e ganhar o dinheiro, resolver os problemas financeiros. Ela chegou a uma conclusão que, além de não resolver, ia piorar, e em muito. Eu nunca vi um caso desse. Vou vendo pela primeira vez, hein? A mulher procurou e devolveu espontaneamente, cadê Luiz Carlos Fernandes? Luiz Carlos Fernandes, ele tem detalhes. Então, gente, caso inusitado. Traz aqui na tela, Cacá. Olá, Edaílson. Boa tarde pra você, pra todo mundo. É nem eu, nem você, viu? Isso e muito menos a polícia, né? O pessoal da central do 15º Batalhão recebeu essa denúncia inusitada, onde a denunciante fazia a denúncia contra ela mesma. Uma mulher se identificou, disse que morava na favela da Portelinha, lá em Itacaimbó, disse que tinha comprado 10 poções de maconha, somando aí 70 quilos, 70 gramas, né? Na verdade, 70 gramas. A maconha é muito maneirinha, né? Leve, né? E aí, ela separou 10 poçõezinhas, disse que ia vender, traficar. Só que aí se arrependeu. Ligou pra polícia militar, deu o endereço direitinho, a polícia foi lá, encontrou a droga. Tanto ela quanto a droga foi levada da delegacia do Belo Jardim. Disse que se arrependeu que não ia entrar nesse mundo, né? Mesmo com aperto financeiro. Ainda bem, né, Daílson, que ela se arrependeu há tempo de não entrar nesse caminho sem volta, que é o caminho das drogas. E além dela se limpar, continuar como uma cidadã, essa jovem de 21 anos, ainda prestou um grande serviço à polícia. Ela deve informar o traficante de onde ela conseguiu toda essa droga, né, Daílson? Volta com você. É, e não fica bem facilzinho não, viu? Vai ter que entregar, é? A quem comprou, hein? Olha lá, olha o bicho pegando. Hein? É, chama-se, vai dedurar alguém ali, hein? O tráfico chama assim, dedurar, não é? Então, é, olha, é complicado, viu?